Lourinho, Lourinho buscou, cortou as águas do Parque Amazona É festa bonita, é a festa do futebol Tá lá ele, acha um pouco o que é mais, ainda luta Vai o Vila Nova, jogando com ele o camisa nova E Lourinho, Lourinho pra Sabino que foi desarmada A bola ainda está jogada ali no meio do canto com o Felipe Felipe buscou o jogo, buscou o jogo bonito Olhou pra Alex, Alex protege a bola Jogou pra ele, Sabino, Sabino pega a bola O Felipe, Felipe rodou, cutucou Olhou pra um lado, pra outro, Alex pegou a bola Perdeu, sobrou pro Parque Amazona E a bola saiu em lateral, é lateral Chiquinho Pra o time do Vila Nova Cobrata Ele lá, Sabino com a camisa de C7 Para cobrança da infração, já cobrado Chiquinho Já cobrada, esse início Nós temos que ver que eles vão se organizar O que estão pensando aí Os técnicos, o Joel do Parque Amazona O outro eu ainda não peguei Com você E a bola já sobrou lá com o Juninho Pra cobrança do lateral Juninho estufa o peito O jogo com a bola pra frente O Juizão disse em cima do lance Diz que não aconteceu nada Aí bateu, vai cutucar Meteu Por cima da finta bela Do goleirão Francisco É só tiro de meta Pra o time do Vila Nova Cobrata Chiquinho O jogo está pegado, garotinho Hoje é decisivo Quem ficar vai pra final, garotinho Está pegado E eles estavam até comentando ali comigo Que tem umas nuvens pesadas Que vai dar um refresco pra eles Porque normalmente neste horário aqui É um sol pra cada um Mas hoje não, está mais ameno E eles podem correr aí Os 40 minutos primeiro E depois os 40 minutos segundo Do segundo tempo E a Jaqueline Brasil Diz que tem chuva isolada no Aranhão Vamos torcer pra que chove Aqui em Coelho Neto, garotinho Mas por enquanto Pelo que está prometido É só o forte Até o final da partida E lá vem o Parque Amazona jogando Vem ele com o Gabi Gabi protege a bola Aí sai jogando no meio do campo Buscou o jogo Cortou a saca do Vila Nova Olhou bonito Jogou cutucando firme Ele é o nosso brother Sabino pegou a bola Saiu com bola e tudo Mas ganhou o lateral Sabino camisa 17 Pelo time do Vila Nova Para fazer a cobrança da infração Foi falta Em cima do Sabino Assim assinou o ato E já vai jogando Sabino buscando o jogo na frente Achou o pouco que é mais Saindo a luta Buscando o jogo Cutucou o catufilme E o goleirão Ele é o Juniel Juniel goleiro do Parque Amazona Achou o pouco que é mais Saindo a luta Sai jogando o Parque Amazona Essa bonita é a festa do futebol Meu amigo Roberto Lima Até que fibra telecom A melhor internet do baixo e médio Panaíba Globo brindes Sacolas personalizadas Ali diretamente da Avenida Santana Você tem sacolas personalizadas Com a Globo brindes A Secotec Assistente Secontábil E também técnica O Benedito Leite Noiro 51 Saída para a Pimenteira É só falar Com o Mário Tocerino Madeira da Safucaia Aonde você encontra material Para construção em madeira Para a tua casa Correu o Sabino Bateu Bateu fraquinho Catou firme o goleiro Janiel Janiel vai sair jogando Vai jogar bonito Vai fazendo essa festa bonito Jogou com o Lucas Lucas protege a bola Recebe lá pela puta canhota Ganhou o lateral Olhou para lá e para cá E fez a festa Garotinho O Chiquinho está falando Que tem alguma coisa Encostado aqui Nos times Um é Vila Nova Ou o outro é Parque Amazonas Vamos ver aí E vai tocando a bola Correu o cutucou Bateu firme A bola se perdeu É só tiro de metro Para a finta do goleiro Juniel Olha a cobrança Do Francisquinho Aê Foi mudado tudo Parque Amazonas É o de marrom Alô número 6 Número 6 Número 6 Parque Amazonas É marrom É É o vermelho Então está certo Então está correto Está aqui a Amazona O outro é que é o Vila Nova Que é o goleiro Janiel Vem jogando bonito Vem fazendo a festa Elisael Elisael pega o balão de couro Vai cutucando Vai fazendo essa festa bonita Vai levantar o balão de couro Buscou o jogo É festa bonita É o futebol arte Já tudo invertido de novo O goleiro do Vila Nova É o Juniel Chiquinho Certo? Exatamente Agora está tudo certo É a cor do uniforme Que estava confusa Não O Parque Amazonas É o vermelho Não é isso? É Não está certo Chiquinho Você inverteu de novo Volta a fita E o balão de couro Vai jogando Acho que o que mais Está lá o Parque Amazonas Todo de vermelhinho Aí jogando o balão de couro Vai buscando o jogo O culto ficou firme Ele O grande Mateus Parque Amazonas É o vermelho O Vila Nova O marronzinho Ok E aí Chiquinho Agora tudo nos conformes Certo? Sim Agora tudo tranquilo Tudo certo Pode narrar E até A garganta Arranhar E já vem jogando de novo Vem o Parque Amazonas Com ele Com o Camisa 11 Que faz a festa bonita A festa do futebol Que não está aqui Chiquinho Não está mais aqui O Camisa 11 Já não é mais o outro Vamos lá É o começo Aí da transmissão Realmente É um pouquinho aí De Desencontro Mas vamos chegar lá Oferecimento de Tec Fibra Telecom Globo Brindes Avenida Santana 647 Sacolas personalizadas Em geral A Secontec Acessoria E Contabilidade Técnica Rua Benedito Leite 51 Na saída Que vai ali Para a Primenteira O telefone É 981 647 6710 E 3473 É 16 11 Ali Quem? Chico Roberto Lima A festa bonita A festa do futebol Está tocando A ele Parque Amazonas Foi desarmado Pelo time do Vila Nova Vila Nova Acho pouco que mais Está indo à luta Ah lá ele O Camisa 14 Ele Juninho Juninho pegou o balão de couro Voltou para ele Para Felipe Felipe pega o balão de couro Foi desarmado Vai metendo o balão de couro Cutucando Bonita é a festa Bonita é a festa Do futebol Está tudo embalalhado No jogo Garotinho O Reuco É Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom Fica com seu escritório central Ali na praça Duque Bacelar Trabalhamos também com oferecimento Da Vando Jardesson Vando Jardesson Viagens para Afonso Cunha Coelho Neto Afonso Cunha Afonso Cunha Coelho Neto Indo e voltando Todos os dias De segunda a sexta-feira Às sete da manhã Sai de Afonso Cunha E retorna Às onze e meia da manhã Da rodoviária Para a cidade de Afonso Cunha Áudio Estúdio Silvio Gomes Produção e gravações De comerciais É com Áudio Estúdio Silvio Gomes Em Coelho Neto Olha aí Prefeitura Municipal De Coelho Neto Amor ao trabalho Você pode Estar ligado com a gente E você precisa De comprar sacola personalizada Procure a Globo Brindes Globo Brindes Avenida Santana Em Coelho Neto Maranhão Madeireira Sapucaia Madeiras em geral É E material de construção É com a Madeireira Sapucaia Em Coelho Neto Na Avenida Coelho Neto Muito bem Bola rolando ali Bola rolando Estamos aguardando aí Somente a confirmação Das escalações Que chegou pra gente aqui Meia atravessada E aqui Nós temos Aqui no gramado O Parque Amazonas E o Vila Nova A gente lembra Que o Vila Nova Tá com a equipe marrom E o time Aí do Parque Amazonas Tá de camisa Vermelha É É o primeiro jogo Aí da Sem final Do campeonato Sub-23 O campeonato da juventude Campeonato Oeste Que tem A realização Aí dos Amigos do esporte E do secretário de esporte Adjunto Lucas Do Sarney É isso aí Então você que tá ligado Com a gente agora Aí em qualquer lugar Desse Brasilzão Afora O nosso muito obrigado Pela companhia E aí você curte aqui Aí as imagens Do jogão de bola Do primeiro jogo Da tarde de hoje Já que hoje Tem rodada dupla Rodada dupla Hoje pra você Aqui diretamente Do Bom Sucesso Ari Aconteceu alguma coisa ali Não sei se O juiz pegou a falta Se foi Foi fora da área ali né É foi falta Foi falta em cima do jogador Do Vila Nova E já tava em cima Do lance O bandeira Levantou a bandeira E o juizão Gilso Juizão Gilso E marcou a infração Já tá lá Para a cobrança O grande Sabino Ali pelo time Do Vila Nova Para fazer A cobrança Da infração Muito bem Quero abraçar aí A Laiane A Laiane Que tá lá no Goiás Mandando um abraço aí Para Qual o nome do jogador Toninho Leonardo Que é jogador Do Vila Nova Do Parque Amazonas Ok Leonardo do Parque Amazonas Sua irmã lá do Goiás Tá aqui com a gente Ligada com a gente E mandando alô Para você Tá certo Ok Obrigado Aí pela companhia Quero abraçar o José M. Santos Que tá assistindo a nossa programação Valeu José Obrigado pela companhia Aí na tarde de hoje Beleza Muito bem E aqui O jogo Continua 0 a 0 Né Ari 0 a 0 o placar né 0 a 0 o placar Daí tá muito aguerrido O time do Parque Amazonas Também o Vila Nova Chegando em cima O Vila Nova É atacando mais Do que o Parque Amazonas E se continuar desse jeito Chega já já Ao seu objetivo final Que é a grande conquista Para o grande final do campeonato Né Segue o jogo Roberto Lima Com o time do Vila Nova Aí Já desarmado Pelo Parque Amazonas Muito bem Oferecimento da Prefeitura Municipal De Coelho Neto Amor ao trabalho Oferecimento também Da Tecfibra Telecom Internet Com qualidade Através de fibras É com a Tecfibra Telecom Em Coelho Neto Olha aí pra você Que precisa de trabalhos De assessoria técnica Em contabilidade Procure a assessoria técnica De contabilidade A Secotec Rua Benedito Leite 51 Ali no centro da cidade O telefone 981-64-6710-3473-1311 Falar com Mari Tocirino Que você será muito bem atendido Eu falei A Secotec Em Coelho Neto Ali Na saída Quem vai pra Pimenteira Fale com Mari Tocirino Se você viaja Para Afonso Cunha E de Afonso Cunha Para Coelho Neto Procure Aí exatamente A Vando Jarderson Vando Jarderson Oferecendo Viagens Pra você Com tranquilidade E segurança Vando Jarderson Aqui em Coelho Neto Saindo para Afonso Cunha Às 11h30 da manhã E de Afonso Cunha Retorna para Coelho Neto No outro dia Às 7h da manhã Eu falei Vando Jarderson Falar Ok, garotinho Bola rolando Vem Alex Com a bola aqui Pela ponta esquerda Vai fazendo o curupio Faz a finta Recebe a marcação dele Do camisa 10 Gustavo A bola ainda Com o time da Vila Nova Cortou a zaga Do Parque Amazona É festa bonita É a festa do futebol Tá lá jogando ele Darlison Pegou o balão de couro Vem Alex Vai cutucando A bola vai saindo Se perdeu Voltou para o Parque Amazona Vai jogando bonito O Parque Amazona Com o Matheus Matheus protege a bola Roda para o lado Faz a festa Saiu jogando bonito Com o gente grande Ele O F É o Francisco Francisco jogando o balão de couro Jogou para ele O camisa 17 Sabino Sabino pega o balão de couro Vai cutucando A bola vai saindo Se perdendo É tiro de meta Para o Parque Amazona Cobrar Tá ele lá Leonardo Camisa 20 Para a cobrança Da infração Júlio Maltidi Boa tarde Boa tarde a todos Que estão conosco Mais uma transmissão Lateral bem marcado ali Para o time do Parque Amazona É isso? Ok Júlio O Parque Amazona Já na cobrança Tá lá Parece que tem a parada Vai ter substituição No Parque Amazona Não parou Para a água Ou terminou o tempo Garotinho? É tempo técnico É o tempo técnico Que realmente está muito quente Mas já era para ter apresentado Um futebol Que a gente pudesse Principalmente você que está narrando E você que está na escuta Verificar O que está Quem está melhor Quem tem alguma tática Quais jogadores são mais técnicos Até agora Você me pergunta O Roberto Lima Costuma perguntar Eu ainda não tenho Nenhum Jogador Que eu possa dizer Esse Está se sobressaindo Tem Técnica Para fazer Um grande jogo Talvez Em função Do tempo Que eu já Na minha entrada Falei Da temperatura E que eles até estavam elogiando Porque nós temos nuvem De chuva aqui Nuvens que Podem fazer Sombra Por alguns momentos Mas vamos ver agora Foram lá Tomar Aquela água Que o Roberto Lima Fala E no retorno Pode ser que eles Estejam E se acomodem Dentro Dentro do gramado Fazendo Aquele jogo Que agrade A eles Ao técnico E A torcida E principalmente Você Que está Na nossa companhia E com nossas imagens Nosso som A quem nós agradecemos Com a alma E com o coração E aí Volta Vocês aí Que estão Com O microfone De ouro Nós estamos aqui Eles já estão retornando Da parada técnica E essa parada técnica Também Aproveita o técnico Para conversar Para dizer o que fazer Acredito Que a partir de agora Teremos outro jogo Então vamos ver O que vai acontecer Esse time do Parque Amazonas Nós já Ouvimos jogar Joga muito bem O Vila Nova Também não é um time ruim Então Está faltando Só dedicação O esforço Para que eles voltem A fazer Uma grande partida De futebol Garoto de ouro É com você Bola já está rolando E já vem bola jogando É o Parque Amazonas Que vai se destacando Vai ganhando O balão de couro Vai fazendo essa festa bonita Aí jogando Darles O Darles Com a cobrança do lateral Aí busca jogo Na frente Foi cutucado ele O Juninho O Juninho Pega a bola Tenta levantar Foi ganhou Jogou bonito O lateralzão E conseguiu ganhar o lateral É isso O número um Do grande Vila Nova Do grande Parque Amazonas Meu amigo É Juniel Júlio Juniel número um Do Parque Amazonas É festa bonita Número vinte e dois Darles Também do Parque Amazonas É festa É o futebol Vai sair jogando ele Com a camisa assim Que ele bateu Mateus Busca jogo Bonito Saiu jogando Fica cutucando Camisa treze Pelo time O Daniel Pelo time Do Vila Nova Vem número onze Lucas Onze Lucas Julinho Festa bonita É a festa do futebol É só alegria Vai levantando O balão de couro O goleirão Ele que é o Francisquinho O Francisquinho Jogão Lá pela lateral Vai sair jogando bonito Jogou ele pra Sabino Sabino protege a bola Olha pro lado Pra outro Achou pouco É mais Parque Amazonas E o Vila Nova Estão se enfrentando Vem Sabino Sabino Conducou pra Felipe Felipe protege a bola O juizão Diz que não teve nada Corta a zaga A bola ainda com ele Vai fazer a festa bonita É o Antônio Antônio pegou Protegiu Jogou pra lateral Foi falta Assim assinalou O senhor Gilson Chiquinho É falta Pra o time do Parque Amazona Cobrar Tá lá um corpo Estendido no chão Chiquinho É E aquela falta Dá a impressão Que foi Um pênalti Porque ele está dentro Do É Da área Que forma A grande área Mas não foi Nada disso Não é pênalti Coisa nenhuma Vamos lá Foi o jogador Do Parque Amazônia Que tá lá No seu patamar Garotinho É Mas um dia desse Eles se confundiram Aí E deram até É Um offside De um jogador Um zagueiro Então É preciso Estar atento Pra não Estar marcando Coisa Que não é Ok Já vem jogando bonito Sabino Pelo Vila Nova Sabino foi desarmado O balão de couro Vai sobrando bonito Com ele Com o Lucas Lucas protege a bola Pelo Parque Amazônia Bate o lateral Vai jogando ele Com o Gabi Gabi pega a bola Protege Faz a finta Gabi foi puxar A rasteira Gabi em cima Do lanço O senhor Gilson Diz que é falta Garotinho Já Já Viu o balão de couro Vai cutucando ele Olha o Parque Amazônia Olhou pra lá Pra cá Fez a festa bonita O Darlison Darlison Pega a bola Protege Foi desarmado Por Alex Alex pegou o balão de couro Ainda a bola Sobrou com ele Opa O juizão Diz que foi Falta Oscar Ruiz Em cima do lance Fez a cobrança Da infração Aí sai jogando ele O número dois Francisco Rodrigues Francisco Rodrigues Pegou a bola Protegeu pra Sabino Sabino cutucou no meio A bola sobrou com o zagueirão O zagueirão Foi trombado Jogando por um lado Pra outro Foi o Cacá Cacá jogou o balão de couro Buscou o jogo na frente Com o Leonardo Leonardo Pega a bola Sai cutucando Taca Escanteio Pra o time do Parque Para o time do Parque Amazona Júlio Exatamente O escanteio foi marcado Ali E já tá chegando O número onze Pra ablater o escanteio Já vai levantar O balão de couro Lucas Para a cobrança Da infração Do time do Parque Amazona Vai autorizar o arco Levantou o balão de couro Lucas Mexeu o balão Aí cutucar Olhou pro lado A bola vai se perdendo Vai só olhando Alex Pra bola Vai sair em lateral É lateral Pra o time do Vila Nova Cobrar já Alex da cobrança Alex cobrou o balão de couro Buscando o jogo lá Com o Lucas Lucas pega o balão Roda bonito Jogou aí com o Lourinho Lourinho pega a bola Joga lá Em cima do Francisco Rodrigo Francisco Rodrigo Meteu o balão de couro Vai cutucando Encarcando a bola Vai fazendo a festa Com o Felipe Felipe protegeu Deixou lá com O grande Lourinho Lourinho pega a bola Protege Saiu com bola e tudo Chiquinho É só tiro de meta Pra finta bela do goleiro Juniel cobrar Garotinho É porque essa bola Esse passe até agora Tá saindo um passe mal feito Um passe muito longo Um passe muito rápido Não é aquilo que eu costumo dizer aqui E pedir Que seja aquele passe Certo Ajustado No pé Do jogador Quando ele fez o passe aqui Que eu olhei Eu digo Essa bola vai sair Ele ainda tentou chegar na bola Mas não conseguiu Olha lá garoto Falta em cima do Israel Do time do Vila Nova O juizão Gil Se em cima do lance Marcou a infração Já vem lá O garotinho Para fazer a cobrança Da infração Pelo time do Vila Nova E é chumbo grosso Para fim da bela do goleiro Juniel Que é um tiro frontal A fim da bela do Juniel Garoto Chiquinho Já tá organizando O chute pra bola Ele Vanderlei Para a cobrança Da infração É longe É longe É Mas pra quem sabe bater Como a gente costuma dizer Quem pega muito bem Na bola dali Bota ela lá Onde a coruja dorme E deixa ela descansar Dentro da rede O que tá faltando no Brasil Vai lá Vai lá Daniel Foi autorizado pelo senhor Gilson Bateu Daniel A bola subiu demais E se perdeu É só tiro de meta Pra fim da bela do goleirão Juniel O jogo continua No zero a zero Chiquinho Zero para o Parque Amazona Também zero para o Vila Nova Alô Roberto Lima No oferecimento de Tecfibra Telecom Globo Brindes Brindes em geral E a Secotec Assessoria e Contabilidade Técnica Rua Benedito Leite 51 Na saída que vai para a Pimenteira É só falar com Mário Tocirino E Prefeitura Municipal de Coelho Neto Amor ao trabalho Já vem lá o Parque Amazona Vinha jogando o jogo Pegou o Alex Pelo time do Vila Nova Pegou Retribuiu A bola sobrou Fez a finta Deixou sair jogando Saiu o capitão no filme Jogando ele O Francisco Rodrigues Para a lateral É lateral Para o time do Parque Amazona Cobrar Já está lá na cobrança Já Já É Darlison Para a cobrança Darlison jogou Perdeu o lateral Voltou para o time do Vila Nova Vem Alex Para a cobrança Alex pegou o valor E curou Vai sair jogando pelo meio Busca o jogo com Sabino Sabino pega a bola Protege Vai jogando com Lourinho Foi desarmado O valor de couro Sobrou para o time do Parque Amazona Que levantou o valor de couro Vai sair jogando Morito O balão vai sobrar para o Parque Amazona Vai levantar ele O Gabi Gabi pegou Meteu por cima Na finta Bela Chute sem direção Chiquinho Sem direção E sem noção Desculpe-me Ele como jogador Eu estou dizendo Sem noção Por quê? Porque ele tinha dois companheiros Um saindo pelo lado esquerdo Outro aqui do lado direito Não precisaria ele fazer nada mais Do que tocar essa bola Para um dos companheiros Ficava na cara do gol E já viu o Vila Nova Joguinho Vai estufando o peito O time do Parque Amazona Com Antônio Antônio pega a bola Protege Joga lá com o Lucas Lucas protege O balão de couro Joga no meio de campo A bola saiu É lateral Julinho Lateral para o time do Parque Amazona Exatamente o que o Chiquinho falou Foi só precipitado no lance Que entrava um jogador Do lado direito E um esquerdo Se ele cruza a bola Com certeza Seria um gol Já vem ele Gabi Gabi pegou a bola Foi desarmado Levantou o passo O grande Sabino Em cima do jogador Do Parque Amazona O Juizão Gilson Em cima do lance Disse assim Não vale Chiquinho Não vale Júlio Não sei se estava de olho Mas foi uma falta feia E o cartão amarelo Foi muito bem aplicado A gente tem que coibir isso Eles como árbitro Como autoridade ali dentro Tem que coibir isso aí Porque esse gramado É só para futebol Karate Essas outras artes Não é aí não Exatamente Chiquinho Eu observei bem o lance O Sabino chegou O pé muito alto Acima do rosto do jogador Do Parque Amazonas E o Juizão marcou a falta Lucas vai cobrar a infração Lucas buscou o jogo na frente Chegou o zagueiro Meteu Cutucou Bateu Resvalou Em cima dele Francisco Rodrigue Ganhou lateral O time do Parque Amazona Já vai para cobrança O nosso brother Darleson Camisa 22 Pelo time do Parque Amazona Chiquinho Ok Agora a gente vê que já começa a chegar Bola de um lado Bola do outro Começando aí os escanteios Então pode ser que aquele tempo técnico Tenha servido para se organizar alguma coisa Vamos ver Já vê o Vila Nova Vem jogando com o Lourinho Leio Lourinho Protege a bola Vai sair jogando pelo meio do campo Vai rompendo Recebe a marcação da falta O Juizão diz que não teve nada É o time do Parque Amazona Achou pouco Que é mais sem da luta O balão de curu Vai sair jogando com o Gustavo Gustavo protege a bola Levantou bonito Jogou com ele Antônio Antônio busca no meio do campo Foi hermacada A bola sobra para Alex Pelo time do Vila Nova Opa Aí Júlio O que aconteceu O Juizão marcou a infração Em cima do atacante Do time do Parque Amazona Já está lá Ou foi o Parque Amazona Que fez a falta Garoto Júlio O Juiz marcou a falta Do Parque Amazona Em cima do jogador Número 3 Do Vila Nova E já vai Alex Pelo time do Vila Nova Achou pouco Que é mais sem da luta Foi retomada a bola Pelo time do Parque Amazona Vem Lucas Vai levantar o balão E quando vai buscar Correio Catofime O grande ele Lucas também Feliz Lucas Pelo time do Do Vila Nova O Juizão parou 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 Diz que teve Pé alto Júlio Teve ali um choque Do jogador Número 20 Do Vila Nova Do Parque Amazona O Leonardo Foi muito forte Em cima do jogador Do Vila Nova E o Juizão Deu cartão amarelo Para o Leonardo Número 20 Quer dizer Está caído Vai castigando Lucas O zagueirão Do time do Vila Nova Mas segue o jogo Assim assinalou Alto Aí fazer a cobrança Da infração O zagueirão Do Vila Nova Para fazer essa festa Bonita Vai levantando ele Levantou O grande Vandelei Vandelei Pegou Botou Olhou para o lado Jogou para Sabino Sabino protege a bola Sai na ponta Canhota Recebe a marcação Vai desarmada É lateral Para o time do Vila Nova Assim está assinalando O senhor Gilson É lateral Para o time do Vila Nova Já está lá na cobrança Ele Francisco Rodrigue Francisco Rodrigue Jogou bonito Vai sair jogando Com Felipe Felipe foi desarmado Deixou para Lourinho Lourinho chegou já Com alta velocidade O zagueirão Diz que foi falta Mas o Juizão Diz que não teve nada É só lateral Para o time do Vila Nova Cobrar Está lá Mateus Se rismo Rendo o garoto Chiquinho Tá Mas ali foi mais um encontrão Dentro da grande área Que também não foi Nenhuma falta Eu não sei O que ele está marcando aqui A lateral A bola que saiu em lateral Mas lá está tendo uma discussão Goleiro Não sei o que É melhor a gente parar com essa discussão E começar a jogar a bola Porque Até agora O torcedor que está aqui E você que está conosco A quem nós agradecemos muito Não viu futebol Esperamos que seja Daqui para frente E o Juizão Roberto Lima Diz que foi falta A gente trabalha em patrocínio De quem Roberto? Tecfibra Telecom A melhor internet da cidade Globo Brindes Brindes em geral Avenida Santana Em Coelho Neto A Secontec Acessoria e Contabilidade Técnica Rua Benedito Leite 51 Na saída que vai para Pimenteira Telefone 981-6467-10 E 347-313-11 Falar com Mário Tocirino Ok Chiquinho um negócio Parece que foi sério O Gilson foi lá na mesa Conversou com o mesário E ele apontou alguma coisa lá Garoto Pois é O que nós não conseguimos Identificar ainda Mas ele realmente foi lá Conversou com o pessoal Que faz às vezes Do quarto árbitro E da mesa Que está lá Da mesa diretora Da partida O que é Eu não sei Mas vamos descobrir O Júlio está aí E a gente pode descobrir E já falta em cima do Alex O Juizão em cima do lance Marcou a infração É falta Vai chuva o grosso Com a fim da bela do goleirão O Janiel Está lá na cobrança Com a bola Já está Ele Alex E Sabino Para a cobrança da infração O Juizão vai marcar o compasso E dizer Onde a barreira deve ficar Já foi apontado pelo Juizão Já os atletas Do time do Parque Amazonas Já chegaram para a barreira Vai ficar com a bola Para a cobrança Alex está lá Um pega-pega no salão Quem sabe agora O Vila Nova Pinda em Coriziva Vai autorizar o árbitro Vai levantar ele Alex levantou o balão de coro Vai catou firme Pegou Largou o Juizão O goleirão viu Deixou sair Júlio É só tiro de meta Garotinho Tiro de meta Para o time do Parque Amazonas Até onde eu entendi Foi um rapaz Da comissão técnica Do Vila Nova Que estava falando Palavões ali E o Juiz foi lá Tomar as providências Viu Chiquinho Então tem que tomar A providência mesmo Para a gente Acalmar os ânimos Tanto dentro do campo Quanto o pessoal Que fica Nas comissões técnicas Não se pode fazer isso Não pode ter Mas ele tem a autoridade Hoje de dar o cartão amarelo O cartão vermelho De expulsar Do banco de reserva Inclusive E já vem ele Sabino para a cobrança Do lateral Sabino O jogo Cortou o zagueirão Ele que faz a festa É o É de Ilson É de Ilson Pegou o balão Jogou para frente Buscando o jogo No Parque Amazonas A bola sobrou Com o Antônio O Antônio buscou o jogo Lá na frente com ele O Lucas A bola saiu Chegou o zagueirão Do Vila Nova Jogando Para escanteio É escanteio Para o time do Parque Amazonas Cobrar Já está lá Se preparando Com a bola O goleirão E ninguém se pronuncia Ali pelo Parque Amazonas É meu amigo Júlio Para a cobrança Exatamente É o escanteio O jogador número 4 O Lucas Do Vila Nova Botou para fora Escanteio Para o Parque Amazonas Que o número 22 Do Vila Nova Já está indo Para bater Viu É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Já vai saindo Lá para a bola O Lucas Para a cobrança Do tiro de canto Para o time do Parque Amazonas Já já O pega-pega no salão E o placar Continua Zero para o Parque Amazonas Zero para o Vila Nova Levantou o Lucas O balão de couro Vai buscando o jogo Na frente Vai com o curucá A bola vai saindo Se perdendo Ainda segurou ele O camisa 20 Que faz a festa É o Leonardo Leonardo protege Ganhou o lateral Deu de carcanhar E deixou o balão de couro Ali com o lateral Já vem ele O nosso Darlison do Parque Amazonas Para a cobrança Vai ele dar Levantou o balão de couro Voltou para Matheus Bateu para Darlison Vai levantar o balão de couro Vai cutucar Jogou para fora Chiquinho Eu estou achando que Não foi conversado nada Antes do jogo Não foi treinado nada Porque está tudo muito atabalhoado As jogadas estão Muito dispersa Não tem aquele passo Não tem aquele passo Que chega no pé do jogador Está um samba do crioulo doido Mas vamos ver que Nesse segundo tempo A gente tenha um melhor futebol Que as duas equipes Passem a fazer Uma outra coisa Diferente do que eles fizeram Nesse primeiro tempo Que se for diferente Pode ser futebol Até agora eles não fizeram Ok Chiquinho Final de jogo Vamos agora voltar Para a segunda etapa Júlio Comentários aí Do jogo Nesse primeiro tempo Júlio Pois é Os dois times Igual o Chiquinho falou Os dois times Não estavam bem no campo Estavam Praticamente perdidos Um chute Para cima Para todo quanto é lado E o jogo Não foi um primeiro tempo Esperado Pelos nossos Telespectadores E quem está assistindo Aqui no campo Tá bom Ok Júlio Agora é com você Roberto Lina O oferecimento De Tecfibra Telecom A melhor internet da cidade Através de fibras Tecfibra Telecom Agora também Na zona rural Atendendo A zona rural Globo Brindes Avenida Santana Em Coelho Neto Sacolas personalizadas Em geral É com a Globo Brindes Globo Brindes Os telefones É 981-92-2094 E 984-833-186 Avenida Santana 647 Centro A Secontec Acessoria e Contabilidade Técnica Rua Benedito Leite Número 51 Na saída Que vai para Pimenteira O telefone É 981-64-6710 E 3473-1611 Falar com Mário Tocirino Vando Jardesson Viagens para Afonso Cunha Coelho Neto E Coelho Neto Afonso Cunha Todos os dias Saindo de Afonso Cunha Às 7 da manhã Retornando Às 11 e meia da manhã Eu falei Vando Jardesson Prefeitura Municipal De Coelho Neto Prefeitão Bruno Silva Amor ao trabalho Áudio Estúdio Silvio Gomes Produção e gravações De comerciais É com o Áudio Estúdio Silvio Gomes Fale com ele Garotinho que grava bem Olha aí Se você quer comprar material de construção Ou então madeiras em geral Procure a Madeireira Sapucaia Madeireira Sapucaia Avenida Coelho Neto Aqui em Coelho Neto Maranhão E agora Para comentar esse primeiro tempo De Vila Nova Zero E Parque Amazonas Também Zero Ele Chiquinho da Mariazinha O garotinho que entende de futebol Fala garoto Roberto e amigos É Ao Fazer esse comentário aqui É necessário É preciso que Iniciemos Com Alguns aspectos Que dá para O torcedor entender E você que está na nossa escuta O torcedor que está aqui Por que que a gente tem Um primeiro tempo Dessa forma Quando a gente vai Nós aqui da imprensa A gente que eu estou dizendo Somos nós da imprensa Muito cedo a gente vai Atrás Da lista Dos jogadores Porque nós temos Vocês dois O Ari O Roberto Lima Que precisam Dessa relação Do nome dos jogadores Dos técnicos Arbitragem Tudo Tudo perfeito na mão Muito antes do tempo Do início do jogo Para que eles Deem uma lida Tirem alguma dúvida Até com a gente Que escreveu Porque as vezes A nossa letra A gente escreve tão rápido Que parece que foi com os pés A gente já não sabe muito E ainda escrevendo ligeiro Fica difícil Para eles Só que Agora mesmo Tem outros casos Mas vamos O caso de hoje Eu fui O time Do Parque Amazona Estava certo Os jogadores Que iam entrar Como titular Me deu também O técnico Joel A relação Dos seus reservas Mas outro Outro time Eu não estou aqui Dizendo que ele é Desorganizado Nessa questão Eu quero que seja Uma questão Da organização Para que A organização Lá de fora Ela venha Para dentro Do campo E tenha reflexo No resultado No resultado Do jogo Decisivo Decisivo Para a equipe Exigir o clube Que Interesse Interesse E vontade De que se faça Um espetáculo Bonito Porque o espetáculo Que nós estamos Vendo aqui Ele não foi Programado Preparado Só nesses 40 minutos Nós vimos Não Roberto Isso tem uma preparação Muito antes Tem treinamento Tem tática Tem técnica Tem aquisição De equipagem Tem aquisição De material esportivo Como chuteira Como meão Tudo isso As camisas Os calções Tudo tem que estar pronto E organizado E principalmente Os artistas Que vão fazer Aquela parte Mais importante Aqui Que é O show O espetáculo Que eles vão dar No tapete verde Do campo Seja lá Qualquer campo E aí Não tinha isso E a gente viu aqui No reflexo Dentro do campo Os clubes Não sabiam O que faziam Todos correndo Por um lado Ari E você E o amigo Viam que eles Eles estavam Mais de um lado Do campo Do que Do outro O lado Lá que dá Para aquela grande cidade Uma das maiores Do Maranhão Que fica aqui A 18 quilômetros Do que Bacelar Eles corriam mais Por aquele lado E menos por aqui Eles não distribuíam Essa bola No pé No passe Todo mundo correndo Atrás de uma Mesma bola Como se fosse Criança Quando você solta Uma bola Isso é errado Isso é errado Não Não é A gente tem que fazer A defesa Daquilo que nós Estamos defendendo Mas tem que ser feito De modo Organizado De modo Bem feito Para que fique Além de bonito Que tenha Um Resultado Do trabalho Que você está fazendo Dentro do campo São duas grandes equipes Eu já vi Essas duas equipes Jogarem Foram grandes partidas Principalmente O Parque Amazonas Já fez aqui Grandes e grandes Partidas O Vila Nova Também Já jogou aqui Outros jogos Muito bons Agora Esperamos Que Esse segundo tempo Seja um segundo tempo Muito bom Que eles façam Diferente Daquilo que fizeram No primeiro tempo Que venham Organizados Que venham Com alguma técnica Que venham Com Algum aspecto Que eles Criaram lá Conversando Com seus técnicos Por onde vão Se pelo meio de campo Se vão sair jogando Pelas laterais Se são Bolas alongadas Bolas mais curtas Que os passos Sejam Certo E que Isso Reflita Naquilo que Mais O torcedor E o Roberto Ari Que fazemos muito Futebol Gostamos Que é O gol Não interessa Quem faz Não interessa Para nós Quem ganha Interessa É que vejamos O gol Porque quem está Narrando Fica satisfeito É o ápice Do narrador É quando Ele grita Um gol Assim também É do torcedor E da diretoria E do próprio jogador Ele sim Que sai Muito satisfeito Então vamos agora Voltar Ao segundo tempo Já está aqui Com o microfone Com a garganta Preparada Ele Que chão De Arinunes O garoto De ouro Da maior cidade Do Maranhão Do que Barcelona E já tudo pronto Para o segundo Etapa Desse jogão É a grande Semifinal De um lado Está o Vila Nova Do outro lado Está o Parque Amazônia Festa bonita E a bola rolando Está lá O Parque Amazônia Vem fazendo a festa Vem jogando bonito Com o Antônio Antônio protege A bola Busca jogo Na frente Estufou o peito Ele e o Leonardo O Leonardo Deixou a bola Passar Se perdeu Com o Zagueirão Ainda a bola Sobrou para o Leonardo No Parque Amazônia Protege a bola Faz a festa Lá na ponta Canhota Faz a finta Dá o divro E cutucou Bateu E a bola Se perdeu Júlio Exatamente Muito bonito Do Leonardo Mas aí Bateu para fora E já vem lá Ele O goleirão Ele que era O Francisquinho O Francisquinho Fazendo a festa Jogou para o Zagueirão Zagueirão Vai buscando o jogo Vem o Vila Nova Pindando em Corusivo Pindando o jogo Aqui com o Alex Sobrou para o Matheus O Parque Amazônia Matheus Deixou o balão de couro Jogando com o Darlison O Darlison foi desarmado A bola vai sobrar Olhou Putucou O goleirão Se reveloco Aí com a zaga Mas conseguiu dar O Bate ganhou A bola E já vai saindo ele Com o Parque Amazônia Vem ele Lucas Lucas protege o balão de couro Foi desarmado Recebeu a fita A bola sobrou para o Lucas Lucas deixou bonito Com o Antônio Antônio protege a bola Vai jogando O Parque Amazônia É o Vila Nova Putucou o Lourinho Lourinho saiu com a bola Chegou o Matheus Rezalando E jogando para cima E o balão de couro está lá com ele Sabino Sabino protege o balão Vem Matheus Jogou o balão pelo time do Parque Amazônia Vai sair jogando bonito Vai fazendo a festa É a festa do futebol Vai jogando ele O Darlison Darlison pegou a bola Jogou para o Antônio Vai cutucar Jogou forte demais A bola saiu Catou firme o goleirão Ele quer o Francisquinho Pelo time do Vila Nova Aí o Francisquinho Vai sair jogando o balão de couro Jogou Deixou bonito Com o zagueirão Ele quer o Lucas Lucas protegeu a bola Jogou para frente O juizão Diz que teve uma falta Para infração Parou Por que Júlio? Vai fazer substituição Vila Nova vai trocar Vai sair o número oito O Antônio Não Vila Nova João Paulo João Paulo Número oito Exatamente Para a entrada Já já eu confiro para você Quem entrou Viu ali Ok garotinho Saiu João Paulo E já já Jogando Vem ele o Lucas Buscando o jogo bonito Jogou bonito com ele O Isael O Isael pegou a bola Protegeu com o Sabino Sabino para o Alex Alex vai despontar Na ponta direita Faz a fita Recebe a marcação A bola ainda com o Alex Protegeu Caiu O juizão Diz que é falta Garotinho É Entrou camisa dez Eduardo No time do Vila Nova Saiu João Paulo Camisa oito Isso mesmo Entrou o número dez Eduardo No lugar do João Paulo Número oito Vila Nova Achou pouco O que é mais Saindo a luta Alô Concedor Você de olho Na telinha De ouvido Na caixinha Curtindo as emoções Do Sub-23 De Coelho Neto Inter bairro Tá lá Ele O camisa onze O Felipe Vai sair jogando bonito Com o Juninho Juninho protege a bola Faz a festa Jogou com o Lucas Chegou ele O jogo O zagueirão do Vila Nova Lucas jogou pra fora É lateral Assim assinalou O bandeira Eduardo Eduardo O homem que faz a bandeira Fluir Do lado direito Do campo do Vitória Festa bonita É o futebol É a arte Vai sair jogando bonito Vem jogando ele Com a camisa Que a doze Juninho Juninho foi desarmado O balão de couro Com o Alex Alex protege a bola Pelo Vila Nova Faz o curupio No meio do campo Vai sair jogando bonito Jogou aqui com ele Israel Israel pega a bola Protege Deixou pra Sabino Sabino pega a bola Faz a finta Dança Sabe jogar Mas foi desarmado O balão de couro Tá lá com ele Gabi Gabi pegou Bateu fraco A bola sobrou Pra Gusto Leonardo Que deixou o balão Passar por baixo Das pernas A bola ainda com Leonardo Leonardo No time do Parque Amazonas Achou pouco Que é mais Foi a luta É falta Assim assinalou O senhor O árbitro O nosso brother Gilson Que deu o amarelão Para o Lucas Camisa 4º Júlio Do time do Vila Nova Exatamente Ari A falta bem marcada Pelo nosso árbitro E deu o cartão amarelo Para o número 4 O Lucas Do Vila Nova Ari Quem sabe Sabe Quando o juiz Marcou ali a falta Eu olhei pra uma pessoa Que tá com a camisa azul Embaixo Uma bandeira na mão Aí ficou só batendo Assim com a cabeça Confirmando Ele Ele é Oscar Ruiz A fera É futebol É arte Apoio total Prefeitura Municipal De Coelho Neto Amor ao trabalho Também É Alde Estúdio Silvio Gomes Produção e gravação Correu Putucou Bateu Foi um pega Pega no salão E a bola Sobrou com ele Israel Saiu jogando Foi desarmado Falou de couro com o Darles O Darles levantou Putucou Jogou pra fora É só tiro de meta O Júlio Tiro de meta Pro time do Vila Nova É A bola cruzou É O time do Parque Amazonas Cruzou a bola Três vezes Na frente do gol E de ganho Concluiu o lance E já vem Sabino Pelo time do Vila Nova Vai fazendo a festa No meio do campo Faz a finta Protege Foi desarmado O juizão Em cima do lance Diz que é falta Quando o Jarderson Viaja Afonso Cunha Coelho Neto Indo e vindo A partir Toda sexta Até segunda Sexta-feira Das sete Vindo de Afonso Cunha E onze e trinta Voltando É mais uma falta E vem mais cartão Garotinho Ele deu uma falta De ataque O Júlio Não sei se está ligado Ele Os dois jogadores Eu não sei se eu daria Essa falta Não Mas quem está Com a pito E quem está Com a autoridade Ali é ele E aí Mas teve cartão Pro Cacá Camisa dezesseis Tive do Parque Amazonas Ele encostou E o outro jogador Cai Porque ali Se ele passa dele Ele ficava De frente Pro gol Então Ele foi Ele deu sorte Porque O Gilson Está marcando Muito Muito próximo Das jogadas E já está lá Já está lá Ele Wanderlei Cobrador oficial Do time do Vila Nova Para a cobrança Da infração Em Wanderlei O juizão Diz que está Muito perto Da barreira Já voltou Já vai autorizar Autorizar Wanderlei Com a mão na cintura Vai sair Jogando bonito Vai fazendo a festa Quem sabe agora Vila Nova Pindem Coriziva Vem o Wanderlei Autorizou o ato Levantou o balão De couro Vai cutucar Bateu Pegou Largou Cutucou Jogou Paceira Bateu E entrou Gol Sabe de quem Juninho O Claque da camisa Número 14 Agora o placar Na batida Do Juninho O Juninho Foi lá E não queria saber Quem soltou a pata Ele queria Uns ovos da bichinha Chegou lá E cruzou E o placar Está lá Agora o Vila Nova Tem um Parque Amazona Tem zero Grande Júlio Exatamente Ari Só vou consertar Um pouquinho Ari Quem marcou o gol Foi o jogador Número 14 Juninho Exatamente Exatamente Tá bom 1x0 Para o Vila Nova E o jogo Começou a ficar Diferente E já vem Lourinho Com a bola Com o Parque Amazona Vai jogando Para Juninho O autor do gol Vai lá Pela ponta Canhota Faz a finta Recebe Foi cutucado O Lourinho Vai Juninho Vai levantar O balão de couro Vai invadindo O Juizão Diz que não teve nada Saiu jogando bonito O zagueirão A bola sobrou Com ele Antônio Lucas Lucas Pega a bola Pelo Parque Amazona Tá apanhando No placar De 1x0 Vai levantar Vai cutucar Bateu O Juizão Diz que não teve nada Cato Firme o goleirão Chiquinho E segue o jogo O Júlio disse Uma coisa certa Que o jogo mudou De figura Tem mais vontade Dentro do campo Tem mais jogadas A gente já viu Escanteio Para um lado Falta Para o outro Aquela bola Como disse O Júlio A bola passou Quatro vezes Na frente Do gol E havia Todo mundo Disperso Sem botar Essa bola Para dentro Da rede Agora não A gente percebe Que principalmente O time Não porque Está ganhando Mas mais dedicado O time do Vila Nova Fazendo com que Essa bola Saia do meio De campo Direto Para o ataque Tudo tem que ser Tudo tem que ser Corrigido E lá na conversa Do intervalo Eles corrigiram E agora nós temos Uma partida melhor Do que fora No primeiro tempo Ari Ok Quem marcou o gol Da equipe do Vila Nova Foi o número 14 Felipe Ari Felipe Confirmado Felipe Já foi aqui É Acreditado o gol Na conta do Felipe Camisa 14 Pelo time do Vila Nova Teve mudança ali Garotinho Saiu o número 21 Gabi E entrou o número O grande O grande Acho pouco Que é mais Saindo da luta Vem Mateus Pelo time do Parque Amazona Jogou para o Antônio Antônio Pega a bola Protege Joga bonito Joga aqui com O Darlison Darlison Pega a bola Protegeu Jogou lá Ele para Leonardo Leonardo Pega a bola Protege Acho pouco Que quer ir na luta Vai levantar o balão De couro Buscando o jogo A bola sobrou Para Gustavo Gustavo pegou Vai cutucar Leonardo Leonardo Perdeu A bola sobrou Com Alex Alex Meca aqui para Lourinho Lourinho vai sair Na ponta direita Vai sair na cara do gol Saiu de Bruno De Bruno Vai cutucando Meteu Cartou firme O goleirão O Bandeira Diz que segue o jogo Vem ele Darlison Com a bola Pelo Parque Amazona Vai cutucando No meio Perdeu Saiu jogando A bola vai voltando Vai levantando O Bandeira É voltando Vem fazendo A curva por trás Ele e o Felipe É o todo gol Garotinho O juiz mandou parar Que tem um jogador Do Parque Amazonas Caído Do Vila Nova Aliás Para olhar o que se deu Lá com o jogador É o Lourinho O Lourinho teve caído Aqui na ponta esquerda Ali Agora caiu aqui Na ponta direita A gente não sabe O que vai acontecer Lourinho número 9 Vamos esperar Chiquinho O jogo está pegado Tá melhorou Aquela chamada Que eu estava fazendo aqui Não é reclamação Não quero dizer Que eu sou Que entendo Que tal E que as pessoas Estão erradas Pelo contrário É que tenhamos Futebol Que eles façam futebol E agora a gente Começa a ver Ainda Não muito bom Mas já com dedicação Com muito esforço Dentro do campo É por isso que está Muito pegado Porque tem muito esforço E muita dedicação Já vem Matheus Lá na frente Com ele o camisa 11 O grande Lucas Lucas pega a bola Protege Foi desarmado O juizão Diz que teve falta É falta em favor Do time do Parque Amazona Que está na ataca Mas está querendo subir E buscar o empate Já está lá O camisa 8 Antônio Para cobrança Da infração Aí Antônio Deixando o balão de couro Para Matheus Matheus vai ser autorizado Bilo Aves Foi autorizado Matheus levantou o balão de couro Buscou o jogo na frente Vai cutucar Cucurucu A bola sobrou com a zaga A zaga do Vila Nova Sobrando bonito A bola com o Sabino Sabino pegou Recebeu a falta O juizão em cima do lance Diz que é falta É falta Chiquinho É falta Eu estou gostando do Gil Porque ele está muito próximo Das jogadas Então não tem dúvida Na marcação Foi ou não foi Essa questão Não tem porque Ele está correndo E marcando ali Muito próximo Parabéns Até agora Diz que não pode se Elogiar a árbitro Mas até agora pode Já vai saindo Joga do Zão Ele que é o camisa 6 Isael Isael jogou Para onde o pau da venta Estava virado É só tiro de meta Para o goleiro Janiel cobrar Já está lá na cobrança O Janiel Bandeira Diz que foi lateral Chiquinho Foi Oscar Ruiz Se Oscar Ruiz Diz que foi Foi A bola jogou O Curcuruco Na bola Matheus Perdeu o balão de couro Vai atrás Vai trombar Vai buscar Matheus com o Cucuruco Na bola Sobrou Bateu Catou E meu goleiro Janiel do Parque Amazona É O Janiel Chiquinho Naquele lance do gol Ele pecou Se redimiu Se redimiu E está aí buscando Agarrar Qualquer momento As bolas que vão Para sua Finda Bela Chiquinho Sim Agora O que tem que fazer O Parque Amazônia Que precisa Mudar Esse resultado Aí Está Em desfavor Em seu Desfavor Tem que melhorar Várias coisas Essa bola Do Parque Amazônia Está saindo De qualquer jeito E eu nunca vi ele jogando Eu já vi ele jogando Duas vezes Mas muito certo A bola muito no chão O passe muito bem feito Hoje eles estão É como se tivesse Todo mundo Saído assim De um local Onde tivesse Muita festa Certamente carnaval E eles estão ainda Perturbados Pelo som da música Tem que botar No lugar Fazer esse passo Olha Ele está com a bola Dominada lá no meio Só para você ter uma ideia E passava por aqui Está aqui o oito Correndo bem que assim Sozinho E ele Nada de fazer A jogada Porque essa jogada Ela chega mais fácil Lá na frente Agora sim Vamos lá ver Como é que faz Vai lá Olha Antônio Com a bola Buscando o jogo Com o Natan Natan pegou o valor Mas já tinha tido a falta Em cima do Antônio Que está caído E já vem Matheus Para a cobrança Da infração Já o Gilção Diz que a bola É mais atrás Matheus Camilza Cigo Pelo time do Parque Amazona Vai fazer a cobrança Da infração Já já Tem chumbo grosso Sobre a fim Da bela do goleiro Francisquinho Do time Do Vila Nova Júlio Na hora Já vai bater a falta Aqui o Matheus É Ari E já está Batendo aí E com certeza Matheus jogou Jogou nas mãos Do goleirão Ele e o Francisquinho Catou firme Não deu rebote Vai sair jogando Acho bom Que é mais Saindo a luta Atrás do segundo gol Cutucou ele Felipe A bola sobrou Para Sabino Sabino pisa na bola Protege O juizão Diz que não teve nada Ainda a bola Segurou a bola O juizão Diz que é falta Já vem Matheus Pelo Parque Amazona Jogando Vem Matheus Pelo meio do campo Protege Jogou Buscou o jogo Lá com ele Com o Lucas Lucas protegeu a bola Foi desarmado Desarmado Francisco Rodrigues Francisco Rodrigues Deixou o balão de couro Para fora É lateral Já está Lucas A cobrança do lateral Buscou o jogo Bonito Ele Lucas Com o Juninho Juninho Pega a bola Protege Ainda continua Se assina Alô Oi Mari Mari Quero mandar um alô Aqui para o nosso amigo Onça Viu Lá do São Francisco Do Braga Que em fevereiro Vai estar fazendo lá O seu segundo campeonato Sua site Masculino Viu Mari O Onça Eu narrei um jogo Para o Onça O Onça é meu amigo Também vai me abraçar Para o Onça Ali no São Francisco do Braga Que o nome do lugar do Onça Não é São Francisco do Braga Não Tem outro nome Depois ele manda dizer para a gente Como é o lugar dele lá Ok Tá bom Já vem jogando ele O Vila Nova Com Sabino Sabino não Felipe Foi desarmado O zagueirão Saiu cutucando Buscando o jogo Na frente Com ele Com o Edéilson Edéilson pegou o balão de couro Jogou com o Lucas Lucas protege Faz a finta Olha pelo meio Vai cutucar Jogou lá com o Gustavo O Gustavo pegou a bola Resbateu na zaga A bola vai sair Jogando camisa dois Ele que é o Francisco Rodrigues Pelo time Do Vila Nova A bola com o Alex Que foi levantado Pelo Matheus O juizão Diz que é lateral Garotinho Júlio Exatamente Lateral Para o time do Vila Nova Eu conversando com o Onça Ele falou pra mim Que o campeonato Vai ser realizado No São Francisco do Braga Viu Campeonato no São Francisco do Braga Abraço pro meu amigo Onça Sou site Ok É festa bonita É a festa do futebol Vem Matheus Para a cobrança Matheus pegou o balão de couro Foi desarmado A bola saiu jogando Deixou com o Kaká Kaká pegou a bola Jogou com o Lucas Lucas protege Vai fazer na festa Vai levantar o balão de couro Com o Natan Protegeu a bola Vai entrando Chegou o zagueirão Com tudo Não deixa passar nada A galera do Vila Nova É em Felipe Pelo Vila Nova Protege a bola Fazer a marcação Do Antônio Com a misa 8 Vai fazer na festa Vem Alex Que mudou de posição Alex correu Cutucou O juizão Diz que é falta Não Tem um corpo estendido No chão Que é o zagueirão Do time do Vila Nova Chiquinho É Independente De que se a bola Esteja no ataque Ou não Tem que dar Atenção E preservar A saúde E a integridade física Do jogador Por isso é que ele Parou o jogo Não foi para prejudicar O time não Foi Para dar atenção A saúde do jogador Exatamente Eles são orientados Pela Internacional Bolho Pela CBF A fazer isso Então Tem que cumprir O que determina o futebol Tecfibra Telecom A melhor internet Da cidade É a Tecfibra Telecom Globo Brindes Avenida Santana 647 em Coelho Neto A Secontec Acessoria e Contabilidade Técnica Rua Benedito Leite 51 Na saída que vai para Pimenteira É falar com Mário Tocirino Audio Estúdio Silvio Gomes Produção e gravações de comerciais É com Audio Estúdio Silvio Gomes ali Ok Já está lá a cobrança da falta Está lá ele O jogadorzão do time do Do Parque Amazona Quem sabe agora Parque Amazona Pinto em Corusiva Já vai jogando o balão de Coru Vai autorizar o arto O Gilson diz que é para ter substituição Já vai fazendo a substituição Já entrou o jogador Vamos saber aí Júlio Já já Coneca aí com a gente Quem saiu e quem entrou Levantou o balão de Coru Vai cutucar E a bola vai se perdendo É só tiro de meta Para o time do Vila Nova Cobrar Júlio Exatamente Só tiro de meta Para o time do Vila Nova Vai entrar um camisa 11 ali Que não está na escalação Do Parque Amazona aqui não 11 ou é 16 ou é 12 Não sei se é o Henrique Vem ele Vem joguinho bonito Vem Darlison com a bola Pega a bola Protege Vai Darlison Pegou o balão de Coru Aqui na ponta canhota Vai fazendo a festa Buscando o jogo com o Natan Deixou a bola passar Saiu Vai catar firme O goleirão Ele que é o Francisquinho O Francisquinho Pegou o balão de Coru Segurou Catou firme Acho que é mais Sair da luta É festa bonita É festa bonita É vai entrar Entrou Talisson Camisa 18 No time do Parque Amazona Exatamente Entrou Talisson Número 18 No lugar do 11 Lucas Sai Lucas Já vem ele Felipe Com a bola Pisa na bola Vai sair ganhando o lateral Felipe saiu jogando O Oscar Ruiz Que é lateral Pra o time do Parque Amazona Cobrar Já tá lá na cobrança O Matheus Pegou o balão de Coru Vai proteger Faz a festa Matheus Acho o fogo Dá a finta Foi desarmado O balão de Coru Correu Putucou pra Matheus Saiu jogando ele Lourinha Se Lourinha Perda 90 Garoto É festa É show Não Júlio Exatamente Ari Como disse o Chiquinho O time do Parque Amazona Joga muito bem Não sei o que que tá acontecendo Hoje Que tem dia que não tá dando Nada Nada dá certo O Matheus número 5 Ele joga muita bola Mas hoje não tá conseguindo Acertar nada E foi puxado ali Sobre o tiro frontal Ali a finta Bela do goleiro Juniel O jogador Eu não sei se sou o Felipe Eu vou sabendo Que foi puxado ali O juizão em cima do lance É Marcou a infração Já tá lá ele O Lourinho Para a cobrança Da infração Com o Sabino Que foi puxado Camisa 17 Do time do Vila Nova Já vem ele Lourinho Para a cobrança Da infração Vai Lourinho Olha do lado Autorizado pelo ar Vai sair um canudo Meteu A bola sobrou Vai cutucar Vai levantar o balão De couro Com o couro de cabeça A bola sobrou com o Matheus Matheus busca jogo Bem aqui com o Leonardo A bola sobrou Foi atropelado O Leonardo O juizão Diz que não teve nada Tem dois corpos no chão Tanto um jogador Do time do Vila Nova Quanto um jogador Do Parque Amazona Chiquinho É E ele Ele não deu falta Ele parou o jogo Porque os dois jogadores Precisam Ser atendidos Todos os dois Precisam de atendimento Mas Não deu falta E eu também não vi assim Uma jogada Mais grosseira De falta Não No entanto Ele tem que parar A outra coisa Que o Júlio Está comentando E é verdade O time do Parque Amazona Precisa acordar mais Fazer esse passe Mais rápido Que fazer uma transição De zaga Meio de campo Meio de campo Ataque Para chegar com mais gente Com essa bola Bem passada Bem feita Porque eles tem uma oportunidade Observa Que o Ari toda hora Está dizendo Fulano de tal Do Parque Amazona Está com a bola no pé Então Tem muita bola Sobrando aí Para jogador do Parque Amazona Mas precisa só Se organizar Para fazer Com que Essas bolas Que estão sobrando Elas cheguem Em gol Ok É festa Bonito Já vai levantando O jogador Vanderlei Zagueirão Do time Do Vila Nova E também O Leonardo O Leonardo Parque Amazona Número 20 Do Parque Amazona Que teve Choque de jogo E já levantaram Está tudo ok Ari Um abração Mais uma vez Um alôzão Para o nosso amigo Onça É lá na Vila Maria Viu Mari Eu lhe falei Foi o segundo campeonato Que vai ser realizado Em fevereiro Lá na Vila Maria Alô meu amigo Onça Eu narrei o jogo Na Vila Maria Do Conça Que tu falou É O São Francisco do Braga É que o rapaz Que trouxe aqui Trouxe o nome É tudo juntinho ali Tudo pertinho Eu disse Eu narrei esse jogo Num povoado Eu esqueci Foi o nome Vila Maria Mas lá vem o jogo A Vila Nova Vai sair jogando bonito Com ele O Lucas Lucas buscou o balão de couro A bola sobrou Para o time do Parque Amazona Vem Antônio Protege a bola Vai jogar no meio Jogou no meio Foi desarmado O balão de couro Com o Sabino Sabino Buscando lá Com o Felipe Felipe protege a bola Jogou com o Sabino Com ele Alex Alex para Lourinho Lourinho para Sabino Estufa o peito Vai jogar Vai cutucar Jogou para fora Chiquinho É Está Começando a aparecer Mais futebol Dentro do campo Os dois times Estão chegando mais Nas grandes áreas E eles vão chegar Mais vezes ao gol Vamos aguardar Já ia Mas já saiu A bola em lateral É lateral Para o time do Parque Amazona Cobrar Já está ele lá Com a camisa 22 O Darlison Darlison Pega o balão de couro Busca jogo lá Com o Natan Aí sai o zagueirão O Lucas Lucas pegou o balão de couro Jogou para Sabino Pelo Vila Nova Sabino foi desarmado Olha para um lado Para outro Vem Darlison O Darlison Jogou para onde O pau da venta Virada Sobrou com o Lucas O balão voltou Com o zagueirão Ele quer o camisa 3 Ali O Edilson Com a bola É Edilson Ainda continua com a bola Jogou no meio Buscando o jogo Cutucou na frente Vai sair ele Leonardo Leonardo para Natan Natan não A bola não chegou A bola ainda com o Leonardo Fez o curupiu Chegou ele Rasgando o Isael Para onde o pau da venta Estava virada E a bola está sobrando Aí com o time do Vila Nova A bola sobrou Ganhou Cutucou Vem Alex Perdeu o balão de couro Saiu com o Matheus Matheus no meio de campo Vai sair Jogueiro bonito Vai levantar o balão de couro Correu Natan Vai sair na ponta Do gol Olha para um lado Para outro Ali na ponta direita Vai fazer o lançamento Vai voltar Vai cutucar Vai olhar Vai dribar Vai perder Perdeu Saiu jogando ele Com o Francisco Rodrigues Jogando bonito Com o Alex Alex pega o balão de couro Pela Vila Nova Vamos buscar jogo com o Lorim 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 protege Aqui na ponta direita Olha para um lado Faz a festa Cutuca no meio Com o Sabino Sabino deixou para ele O camisa 10 Que é o nosso brother O Eduardo O Eduardo pegou o balão de couro Foi desarmado A bola ainda com o Antônio Pelo time do Parque Amazonas Antônio jogando bonito Vai buscar jogo Lá na frente Com o camisa 14 Ele que faz essa festa bonita Aí no futebol Juninho Juninho foi desarmado A bola sobra para Felipe Na ponta canhota Felipe protege Olha para um lado Para outro Recebe a barcação Do zagueiro O Parque Amazonas Vem Felipe Vai cutucado O juizão Diz que não teve nada Olhou para aí Vai sair jogando Segue o jogo Vem ele Fernando Com a bola Fernando Saiu com bola e tudo É lateral Garotinho Para o time do Parque Amazonas Cobrar Já Sabino Na cobrança da infração Aí Sabino Vai sair jogando com o Felipe Felipe jogou com o Sabino É lateral Lateral Pode sim O juizão Em cima do lance Diz Sai do jogo Vai ele Parque Amazonas Vem buscar jogo Com o Natan A bola vai sobrando Bia que meteu A sapata Está sentindo Lucas Que o jogo está acabando Júlio Bola para o mato Que o jogo é de campeonato Garotinho Exatamente Número 4 Lucas Tu quer conversa Quer botar a bola Para longe da sua área Né Ari Peça Chiquinho Chiquinho E o jogo está finalizando Como é que você vê O jogo Chiquinho Se você me perguntar Do primeiro tempo Para esse Melhorou Todo mundo viu Que melhorou Alguns jogadores Faltam ter Aquela consciência Da colatividade Por exemplo Há pouco tempo Você narrou A jogada lá No ataque Do time Do Parque Amazonas Se aquele jogador Volta aquela bola Para um companheiro Que estava Próximo dele Ele poderia Entrar Que já estava Até na grande área Entrar na pequena área E fazer o gol Então é uma questão De saber Que futebol Ele é coletivo Você resolve Só Quando você está Numa situação De eu faço Eu drilo E eu faço o gol Aquele negócio Chiquinho Me entregue E me beija Porque agora É hora do gol O Parque Amazonas Como você falou Eu falo muito Do ataque Do Parque Amazonas Mas o Parque Amazonas Quando chega no parque No toque final Ou então No toque semifinal Ele se perde No lance É Eu costumo dizer Que ele Ele chega Faz até a nota 8 Mas quando é Para tirar o 10 Ele não consegue Olha aí E já saiu de novo A zaga zona do time Do Vila Nova Joguinho bonito Com o Daniel O Daniel pegou o balão De coro Vai cucurucar Vai cutucar Vai entrar Coro Eu tiro Pelo amor Dos meus filhinhos Chiquinho O negócio ali Foi providencial O zagueirão Do time Do Vila Nova É o Vanderlei Chegou com a perna Canhota E conseguiu interceptar Aquilo que era o gol Do time do Parque Amazonas Chiquinho É Ele Aquilo Era para ser Comemorado Como um gol Porque ele Ele tirou ali O gol de empate Do Parque Amazonas Vai levantando Vai cutucando Está aquela muvuca Ali no meio O Parque Amazonas Vai Antônio com a bola Vai cutucando Antônio Pegou Olhou para um lado Para outro O juizão Diz que Teve Karatê Júlio Exatamente Ari O número 2 O número 2 Do Vila Nova O Francisco Rodrigues Chegou com o pé Muito alto É E o juizão Marcou a falta Bem marcada Viu Ari Que o Parque Amazonas Vai chegar Com Para bater O Matheus Ari O Um rapaz Foi lá em casa Dizer Olha Hoje lá no campo Vai ter um bandeirinha Que arrumou Uma namorada Do cabelo Cacheado E É para bater palma Para ele Então vamos bater palma Para esse rapaz Porque ele merece Que seja feliz E muito feliz Vamos bater palma Para o homem Já vem Matheus Para a cobrança Matheus pegou o balone Vai cutucar Cutucou Bem feito Mas a bola Se perdeu É só tiro de meta Para a fim da bela Do goleiro Francisquinho Júlio Exatamente Tiro de meta Como vocês observaram O lance anterior Caíram 4 jogadores Dentro da área E a bola ficou sozinha Entendeu Faltou chegar a gente Para concluir o lance Enquanto estavam caídos Buscando faltas Que não existiam Já vem o Vila Nova de novo Buscando o jogo Com o Lourinho Lourinho com o Curu Com a bola Vai sair na cara do gol Lourinho Vai bater Bateu Bateu Toto demais Foi muito precipitado No lance Lourinho E perdeu a oportunidade De converter o segundo E assim matar o jogo Para o time do Vila Nova O balone de Curu Está lá com ele É o nosso brother É o Daílson 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 Se perdeu no lance Sobrou para Sabino Pelo Vila Nova Sabina cutucou Com o Alex Alex protege Foi desarmado Jogou bonito Fez a festa É a Eduardo O Eduardo pegou o balão Para o Alex Alex com o Sabino O Sabino vai cutucar Vai fazendo a fita Pelo meio Vai sair jogando Esse Sabino Sabe demais O Sabino O Sabino sabe Nada de trocadilho não Mas é porque Ele só não soube mais Porque tinha um jogador ali O Lourinho Ele podia dar lá no Lourinho Que o Lourinho é voluntarioso Ele pega essa bola Ele entra E fica lá no gol Já vi o Lourinho jogando aqui Em Duque Bacelar Em Teresina Em São Luís Onde tiver jogo Pode botar aquele jogo E já tá funilando o jogo Garotinho O placar tá lá Tá dando Vila Nova na final Vila Nova vai vencendo Do placar De 1 a 0 Pelo tipo Em cima do Parque Amazona Vem Lourinho Vai bater Bateu Bateu torto demais O Balão de Curo Vai sair jogando Com o goleiro Janiel Janiel pega a bola Protege Sai jogando Com o seu zagueirão O zagueirão Pega o olho pro lado E pra outro Diz que é falta Vai ter substituição No Vila Nova, Júlio Exatamente Só um minuto Vai sair o número 14 Felipe Felipe Já já confirmou a entrada Quem entrou Se eu não me engano Se eu não me engano Não é o Felipe não Sai o número 14 Felipe Se eu não me engano O 11 também é Felipe Também é Felipe Entrou o número 11 Também é Felipe É de Felipe pra Felipe É o Vila Nova Querendo chegar A grande final Achou um pouco Que é mais sair da luta Vai Sabino Sabino cutucou com Felipe Felipe deixou pra ele Alex Alex pega a bola Protege Faz a tinta Faz o gurupi O cacarejo Vai fazer Vai trombar Vai jogar Jogou com Sabino Jogou de letra Buscou jogo atrás Aí com o grande Eduardo Eduardo pega a bola Protege Jogou com o Isael O Isael meteu o balão De couro pra frente Buscando o jogo A bola vai sobrar Bonita Vai ele O Matheus Matheus foi desarmado Ainda Matheus Cucurucano Brigando pela bola A bola sobrou Falta Falta para o time Do Vila Nova Do Matheus Em cima do Lucas Camisa Quarto Júlio Do time do Vila Nova Exatamente O juiz Marcou a falta E os jogadores Ficaram discutidos Entre si Os jogadores Do mesmo time Não foi Do time rival Aliás E já vem jogando E já vem jogando Jogando bonito Vai fazendo a festa Vem sabendo Pegou o balão de couro Vai sobrar Para Lourinho Vai bater Bater Chiquinho Foi com muita sede Ao pote O Lourinho Chiquinho Eu vou falando aqui Nesse campeonato mesmo Que não é a questão Desse jogo Mas do futebol brasileiro Precisa urgentemente Que a gente Faça escolas Não é só escolinha não Faça escola Para se corrigir Para ensinar Alguns fundamentos Passes Chute E por aí vai Você vê que ele estava Na frente do gol Sozinho E já vem Jogueiro bonito Vem fazendo a festa Eduardo Eduardo Chegou Lourinho A bola sobrou Com Sabino Vai fazendo a fita Sabino Os dois caíram O juizão Diz que é falta Chegou com força Excessiva Sabino Em cima do grande Camisa 11 Ele que é O camisa 21 Que é o Nosso grande Não é o 21 não É o 18 O Thales O Thales Só foi E falta Já cobrado Garotinho Já tem lá Um corpo estendido No chão Ali pelo time Do Vila Nova Exatamente Ali É o O número Só um minuto Que eu vou Número dois O Francisco Rodrigues Já levantou Já está tudo bem Já levantou Já está Alex Será cobrança Da infração Vai autorizar o hábito O senhor Gilson Gilson mandou Alex cobrar Vai levantar o balão De curo buscando jogo na frente A bola vai sobrar pra Felipe Felipe protege a bola Foi desarmado Voltou no Alex Alex pega o balão de curo Ali na ponta direita Jogou Cutucou Ganhou Lateral É lateral Pra o time do Vila Nova Cobrar Já está ele Camisa 2 Francisco Rodrigues Para a cobrança Da infração Francisco Rodrigues Jogou o balão de curo A bola vai sobrar Levantou Correu Cutucou Ele é do ar O juizão diz que é falta E saiu jogando bonito Antônio Pelo time do Parque Amazona Jogou com o Matheus Matheus pega a bola Protege Aí buscar jogo na frente Vai levantar o cucurucu Lucas pelo time do Vila Nova A bola sobrou com o Natan Natan foi desarmado Voltou atrás Ficou com o Matheus Matheus pega a bola Protege Vai sair jogando Vem Lucas de cabeça Voltando o jogo pra Felipe Felipe pega o balão de curo O Sabino Sabino deixou O balão vem Natan Pega a bola Protege Foi desarmado O juizão diz que não foi falta E lá vem o jogo Vai Felipe buscando a bola Mas a bola vai sair Vai se perder É só tiro de meta Para o time do Parque Amazona Que não quer perder Tempo e já sai jogando com o Matheus Matheus pega a bola Protege Faz a festa Joga no meio Busque sim Vem Lucas Oi Eu acho que não dá mais Para o Francisco Rodrigues Porque no lance anterior Ele caiu E agora Vem ao chão de novo E eu acho que não dá mais Para ele jogar É verdade Desde a hora que ele caiu ali O que eu estou observando Ele com dificuldade de jogar Mais jovem Menino jovem Ele se esforça E dói menos Vai, vai mesmo Às vezes ele se Se prejudica E joga O jogo todo Sentiu É melhor sair Pode ser uma distensão Pode ser É Uma fratura Pequena Mas depois Um problema maior Ainda jovem Tem muita vida E muito jogo Por a frente Se Deus quiser E já as duas equipes Já organizadas Para vir Para a segunda Semifinal Garotinho Já estão organizadas As duas equipes Que vêm para a segunda Semifinal Porque até agora Está dando Vila Nova Na final Com o placar de 1 a 0 Em cima do Parque Amazona Vai sair jogando ele Darles Sondales com a bola Protege Faz a finta Recebe a marcação Foi desarmado Por Lourinho A bola sobrou Com o Alex Alex protege Roda para um lado Para outro Faz a festa Alex vem cutucando Para Sabino Sabino vai descendo Balão de couro Voltou a bola Com o Alex Alex vai fazer o balão Rodar Rodou na ponta direita Vai sair jogando ele Sabino Vai cutucar Fez a finta Se perdeu no lance Chegou o zagueirão Cutucou É lateral Júlio Para o time do Vila Nova Cobrar Exatamente Alex Lateral para o time do Vila Nova Ari E é igual Estava falando O nosso companheiro Chiquinho Em coletividade Para o lado do Vila Nova Quando chega Do meio campo para frente Eles dão 3, 4 toques na bola E a coletividade está Dando conta do jogo Viu Ari Ok Júlio Já está lá ele Filipe Com a bola Chegou o zagueirão Metendo para fora É lateral Lateral Que o Fernando chegou Metendo para fora E parece que É tiro de canto Garotinho É lateral 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 Já na cobrança Levantou o balão de couro Buscou o jogo com o Felipe Felipe deixou o balão de couro Saí A bola sobrou É mais um lateral Para o time do Vila Nova Cobrar Já está ele Alex para a cobrança Jogando com o Sabino Sabino pega a bola Protege Recebe a finta Protege ali na marca do Cal Levando Deixando direitinho A bola Conseguindo O lateral Mais um lateral Para o time do Vila Nova Cobrar Mais uma vez Vai sobrando ele Com o Eduardo Eduardo para o Alex Alex Eduardo Faz a triangulação Jogou com o Sabino Sabino sobrou com o Eduardo Vai cutucar Meteu Ganhou O escanteio Júlio Exatamente O escanteio Para o time do Vila Nova É Eu acho engraçado Engraçado não Eu acho isso Horrível É que eles Perdem a bola Eles fazem aquela Muvuca ali Perdem a bola E ainda reclamam Com a arbitragem E já vem ele Sabino Para a cobrança Do escanteio Sabino levantou O balão de couro Buscando o jogo Com o Alex Foi desarmado A bola vai sobrar Para aqui Para esse cara Insistente Rapaz O Francisco Rodrigo Ainda hoje Está jogando Júlio Ele é demais Exatamente O Francisco Rodrigo Já Caiu várias vezes Mas aí Continua em jogo Achou um pouco Que é mais Saindo a luta Luta Você de olho Na telinha De ouvido Na caixinha Curtindo as emoções Do futebol Lá vem ele O Vila Nova De novo No apoio total De Tele Telefibra Telecom Telefibra Telecom Tecfibra Telecom A melhor internet Do baixo e médio Parnaíba Fazendo a festa bonita A festa do futebol Globo Brindes Sacola personalizada Ali na Avenida Santana Você vai encontrar As sacolas personalizadas No preço legal Estão lá na Blackside É É festa A secotec Assessoria Contável Contabilidade técnica Fazendo a festa É só falar com Mário Torcerino Lá e vai Eduardo Vai levantar o balão de couro Vai buscar jogo na frente Correu o zagueirão Correu A turma pediu Toque em mão O juizão Diz que não teve nada Levantando o balão de couro Com o Fernando O Fernando pega a bola Deixou com ele Com o Francisco Rodrigo Francisco Rodrigo Com o balão de couro Sobrou pra Felipe Felipe protege a bola Vai jogar no meio do campo Vai cutucar Vai catou Filme catou Largou o Julião E segurou de novo E saiu jogando errado Garotinho Vai ele Vai bater Bateu Torco demais O Lourinho É Quase Quase Chiquinho Ele tem dificuldade Em fazer finalização Já entendi O que tem que ser feito É aquilo que eu venho falando Tá chato Redundante Mas é o que eu venho falando Temos que fazer treinamento Com os nossos Jovens jogadores Quando eu digo jovem Pode ser o daqui O lado do que Bacelar O do interior Eles tem que aprender A fazer passe A fazer chute em gol Cobrança Cobrança de falta no Brasil É horrível É feio demais Ninguém tem mais Nenhum cobrador de falta Que bote a bola E que bote ela lá No fundo da rede O juizão já em cima Do lance Parou Já daqui a pouco Tem Pindaré Daqui a pouco Tem Pindaré Na segunda semifinal Garotinho Roberto É Pindaré E quem garotinho? Pindaré E que há Na outra semifinal Até agora Vai dando Vila Nova Opa Vai ser amarelado O camisa 6 O nosso brother Que faz essa festa O Israel Israel Também Ivan do Jarderson Viagem Afonso Cunha Coelho Neto Coelho Neto Afonso Cunha Ainda e vindo De segunda a sexta-feira Sete da manhã Vindo De Afonso Cunha E onze Indo Saindo aqui de Coelho Neto Onze e meia Prefeitura Municipal De Coelho Neto Prefeito Bruno Silva É Audio Estúdio Silvio Gomes Produções e gravações E lá vem de novo O time Que vem fazendo A festa do Vila Nova Essa bonita Já vem sair jogando O time do Do Parque Amazona Festa vai sair jogando Antônio Antônio foi desarmado Jogou com ele Israel Pegou balão de couro Jogou pra Lorim Lorim cutucou pra Felipe Felipe vai despontar Na ponta esquerda Olha pra um lado Pra outro Recebe a marcação Do Fernando Ainda a bola com o Lorim Vai sair Lorim Vai dribar Vai fazer a festa Chegou o Eduardo Vai bater Bate Fora Chiquinho Na hora de tirar o 10 Garotinho Não tira Faz ali o 9 O 9 e meio Mas na hora de tirar o 10 Não Mas isso tem que ser corrigido No futebol brasileiro Isso não é só aqui não Isso você pode ver aqui Você pode assistir Como ontem Flamengo E Palmeiras Qualquer clube Você vê isso aí Tá faltando Alguns fundamentos No futebol Brasileiro Já vem o técnico do Vila Nova Alegre levantando o braço Tá na semifinal Tá na final Batendo palma Agradecendo os seus jogadores Chiquinho É só alegria Pra galera do Vila Nova O técnico está reunindo Todos os seus jogadores Pra ir pra frente Da sua torcida O técnico está chamando Todos os seus jogadores Pra ir pra frente Da sua torcida Pra agradecer o apoio moral Da torcida do Vila Nova Todo mundo se cumprimentando Tá o técnico aí Fazendo essa festa Bonita Chiquinho É festa do futebol Garotinho É festa do futebol Principalmente do futebol Ali Do segundo tempo No primeiro tempo A gente pode esquecer Não sei nem se teve Esse primeiro tempo Mas no segundo tempo A gente viu Mais dedicação Mais esforço A gente viu Que esses jogadores Os dois clubes Se dedicaram Se esforçaram E fizeram um segundo tempo Bem diferente do primeiro Pode até dizer Que esse primeiro Não houve Nesse torneio aqui Mas Mereceu Jogou melhor No segundo tempo O Vila Nova Marcou Saiu com mais velocidade E perdeu vários gols Porque Esse rapaz O Lourinho Que joga ali na frente Ele tem que conversar Com ele Para que Vamos treinar Chute no gol Chute no gol Para que ele não perda Tanto gol Tanto gols Como ele perde Porque Eu já entendi Que não é porque Ele queira É porque ele é Voluntarioso Quando ele chega aqui Que ele olha Para o gol Ele já bate E ele não tem Aquele cuidado De bater bem Na bola De se aproximar Mais Ao gol E fazer Esse chute Com perfeição Para que ele saia Comemorando Mas ele é muito Dedicado Ele é muito Disforçado Tem noção Viu uma jogada dele agora Que a bola chegou nele Ele só tocou com o pé E já passou Para o companheiro dele Então São jogadores São garotos São jovens Que tem Potencial Basta que seja Treinado Basta que seja Educado Para fazer Isso aí Ninguém aprende Ler Nem escrever Se não for para aula Não Mas se for E tiver um professor Aprende E termina Doutor Ok Chiquinho Já a gente Quer agradecer A todos Que nos assistiram E ouviram A nossa transmissão No apoio Tec Friba Telecom Globo Brindes A Secotec Assistência Contabilidade Tec Também A Vando Jardes Prefeitura Municipal De Coelho Neto Áudio Estúdio Silvio Gomes Produção E gravação A gente se despede Aqui prometendo Voltar Na final Desse campeonato Aqui para transmitir Ao vivo Em cores Aqui de Coelho Neto Para todo o Brasil Aqui na nossa Web Conquista Fazendo essa festa A festa do futebol Sub-23 Da cidade de Coelho Neto Chiquinho Boa tarde a todos E a gente vai ficar Já já Com ele O garoto Roberto Lima Para transmitir Quiavos e Pindaré Na sua segunda Semifinal Na tarde Hoje Garoto Chiquinho Ok Parabéns ali Pela transmissão Ao Júlio Ao Roberto Enfim A todos aqui Que estão Fazendo Essa transmissão E vamos ter Um outro jogo Aqui Esperamos que Tenha mais futebol Porque você que está Na nossa companhia Você que fica Conosco E que nos dá O prazer De nos acompanhar Porque fazemos Com esforço Com dedicação Com respeito Para você Que fique conosco Que tenha também Um grande jogo Um jogo muito bom Para que você se delicie Neste final De dia aí Que você está Ainda Como palmeirense Comemorando Como flamenguista Também Porque foi um jogo Que mereceram Aquela final Então Muito obrigado Por sua companhia Fique conosco Porque nós estamos aqui Fazendo o melhor Para você Muito obrigado Roberto